Música Ele tem esse intuito de estimular a solidariedade E ao mesmo tempo também chamar a atenção da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira Para esta questão, para esta situação vivida Os problemas enfrentados pelos portadores de deficiência Nós queremos também humanizar esse processo da copa Nem podia ser diferente e esse ato hoje tem esse simbolismo Aqui não está só Copó da Bahia, Romário do Rio Tem deputado do Maranhão, do Acre, de São Paulo, do Rio O Brasil todo está aqui, os deputados estão aqui justamente Porque cada um deles tem esse lado social Música E é muito importante, então se nós temos essa oportunidade Por que não fazer? Esse projeto nosso, do deputado federal Esse é um projeto que eu tenho certeza que é uma forma que a gente entendeu De ajudar de uma maneira mais rápida e direta A essas instituições que infelizmente Elas não têm o reconhecimento que elas deveriam ter Por parte de alguns governos estaduais, municipais Até mesmo por parte do governo federal A nível de políticas públicas Música Nessa partida tem muita coisa em jogo Eu acho que de um lado está a questão da solidariedade Este olhar para o outro, a alteridade Reconhecimento de que as pessoas têm direitos E as pessoas portadoras de deficiência Elas hoje muitas vezes enfrentam a invisibilidade E nós queremos com isso dar visibilidade Trazer à tona, trazer para a cena pública A necessidade de políticas efetivas